Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vou começar esse vídeo com uma pergunta. Tá em choque? Ontem Vitor Roque, o garoto que é um dos jogadores mais pedidos pela torcida do Atlético assim, sem dúvida nenhuma, existe uma demanda muito grande pro Vitor Roque ser mais utilizado. Entra, marca o seu primeiro gol com a camisa do Atlético e garante a vitória contra o Cuiabá. É uma vitória que nos coloca, pelo menos temporariamente, nesse G6 de Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante pra colar a gente no pelotão de cima e uma vitória muito importante pra dar moral pro garoto também. A gente vai analisar como a gente vem fazendo depois das vitórias o gol do Vitor Roque, quem participou, como é que foi toda a construção, beleza? Então deixa like e comenta aí o que você achou do gol, o que você achou da partida. Mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores, KTO, onde a gente tem o código lá, 3 pontos. O United Gym é a melhor academia de Curitiba, fica no bairro Água Verde, tem luta, os melhores equipamentos, o melhor tatame. Vale a pena entrar lá e Evolução Pisos. A melhor loja de pisos de todo o Paraná agora, atendendo realmente todo o Paraná, beleza? Seguinte, antes da gente analisar o gol, eu quero destacar uma situação. O Vitor Roque, ele é um cara que eu vou falar isso em mais vídeos, tá? Só pra vocês já ficarem ligados. Ele me lembra muito do Rodrigo do Real Madrid. Qual é a posição dentro do elenco do Rodrigo do Real Madrid? O Rodrigo é titular absoluto? Não. O Rodrigo é uma peça ali que ele é muito importante, principalmente ao entrar no segundo tempo. O jogo tem 90 minutos, rapaziada. Em algum momento, você vai precisar que alguém de muita potência entre pra tentar resolver se o seu time inicial não estiver dando conta. Então, não adianta a gente botar todo mundo no começo do jogo e não ter força no banco. Por isso que o Atlético faz um esforço institucionalmente e consegue montar um elenco mais completo, sabe? Ontem foi Cittadini e Vitor Roque que saíram do banco e foram muito bem, mas já foram outros jogadores que tiveram esse papel muito importante, fazendo a diferença pro Atlético vindo do banco de reservas e mérito também do Filipão pra construir toda essa gestão de grupo, né? O cara que sai do banco sai motivado ao ponto de ser uma peça importante quando as coisas não estão indo bem em relação ao time titular. E todo mundo que tá no banco precisa ter essa motivação, todo mundo que tá no banco precisa ter esse tesão de querer entrar e fazer a diferença e brigar pelo time titular. Por isso que a gente fala que concorrência sempre é muito válida, sabe? Porque você acaba criando ali um mecanismo psicológico interno do cara que vai entrar e vai falar Puta, velho, eu quero entrar pra nunca mais sair. Mas vamos dar uma analisada no gol, cara, pra gente ver alguns detalhes desse lance que passou no pé de muita gente. Botando na tela. Começando, mostrando a origem do gol, né? Um jogador que talvez seja o mais criticado da temporada do Atlético, ele ganha a disputa quase no meio-campo, sabe? E mostra também como a entrada do Vitor Roque soluciona o problema. Mérito gigante da participação do Pablo. O Pablo participou pra caramba, jogou muita bola, levou o perigo ao gol, criou oportunidades. Mas em alguns momentos o Pablo saía da área e eu no primeiro tempo não tinha ninguém pra preencher. Neste momento o Pablo tá ocupando esse lado direito e você tem alguém pra preencher que é o Vitor Roque, sabe? Então o Pablo ele se sentiu recompensado ali, ele se sentiu sendo coberto ali de alguma maneira, sabe? Então o Pablo ganha dividida no meio, como eu falei, uma partida super participativa do Pablo. Acho que o Pablo ele tá tentando recompensar um jogo não tão forte dentro da área, com uma contribuição fora da área bem legal. Contra o Caracas ele já tinha saído da área e participado de alguns lances de perigo, inclusive do gol do Pedro Rocha. Mais uma vez é um Pablo começando esse jogo de construção. Ele ganha dividida. A bola chega no Matheus. O Matheus era um cara que tava sendo muito criticado no primeiro tempo, até porque o Christian fez muita falta, né? Acho que se a gente falar de todos os desfalques, o que fez mais falta acabou sendo o Christian. E o Matheus não é esse cara de ocupar corredor, de flutuar, ser tão dinâmico quanto o Christian é. O Matheus é um cara mais posicional. O Matheus é um cara de mais bola no pé. Mas o Matheus também tem muita qualidade quando essa bola chega no pé dele, né? E o Matheus fez algo que eu acho que o Atlético deveria até investir mais, que é nessa inversão de jogo, sabe? Tirar o jogo da pressão. Olha quantos jogadores você tem aqui na zona da bola. Vários, sabe? E o Matheus tenta jogar numa zona mais morta, onde o Atlético pode atacar com mais zonas vazias. Então é importante você ter vários jogadores de características distintas pra uma zona parecida do campo ali. Óbvio que seria legal a gente ter alguém mais semelhante ao Christian. Talvez o Cita seja esse cara mais semelhante ao Christian. Mas é importante também o Matheus na construção do jogo. A bola chega no Abner. E como eu falei, ele tem um espaço muito grande, né? O fato do Matheus ter tirado na pressão, bota o Abner com espaço muito grande. E o Abner ter calma nesse lance, que o Filipão até deixou entender que foi uma jogada trabalhada nos treinos e tudo mais, foi fundamental. Porque o Abner, ele poderia cruzar, sabe? O lateral mais afobado nesse lance, ele poderia pegar a bola, ter espaço aqui na intermediária, e o Abner mandar bem nesses cruzamentos na intermediária e pegar e cruzar. Mas não. A gente tá vendo uma mudança de comportamento no Abner também muito legal, que é um Abner sendo construtor, sendo muito importante com a bola no pé. Foi um dos jogadores que mais deu passes ao longo do jogo. Então, naturalmente, condiciona muito o jogo. Mas um Abner também que tem essa chegada no fundo, tem essa chegada no último terço. É um lateral que ele gosta muito de atacar. Desde o seu início na Ponte Preta, era um Abner que tinha essa característica, sabe? E ele perdeu essa característica em alguns momentos com alguns treinadores no Atlético. A bola chega no Pedro Rocha. E olha como a área tá impreenchida, como eu falei. E não é pelo Pablo. Pelo Cittadini e pelo Vitor Rocha aqui. Um detalhe interessante. A gente viu um primeiro tempo de um coelho de muito fominha, mano. A gente viu um primeiro tempo de um coelho de muito fominha, com muita dificuldade de ter essa ligação com o Abner, que ele teve bem nos últimos jogos. Então, em vários momentos, o Abner passou livre e não recebeu essa bola. O Pedro Rocha, quando muda de lado, ele consegue se ligar mais com o Abner, inclusive nesse lance. Então, a gente tem que sempre pensar nessas conexões dentro de campo. O Coelho, ele precisa também priorizar esse jogo coletivo em alguns momentos. Óbvio que é importante você ter um jogo individual forte. Mas o jogo coletivo, ele é fundamental também. Olha como o Abner, com mais liberdade, ele é uma ótima opção, né? O Abner passa aqui. O Pedro Rocha também poderia ter mandado a bola pra dentro da área, mas não. Opta a passagem do Abner. O Abner vai realmente até o fundo. E é o tempo, cara, do Cittadini, que tá lá do outro lado. Cittadini é um cara que ataca muito bem a área. Cittadini tá lá do outro lado. Vi tentar dividir essa bola. Olha como a bola ainda não chegou no Vitor Rocha. Talvez não chegasse se o Cittadini não fosse dividir essa bola. Então, o ataque ao corredor, essa disputa do Cittadini, preenchendo a área, sendo esse volante de chegada, sendo esse volante de disputa, foi essencial. Mas, destacando mais esse print aqui, o Abner vai realmente até a linha de fundo. E o Pedro Rocha, ele corre pro meio da área também. Se a bola sobra, poderia ser um gol do Pedro Rocha ali. O Pedro Rocha, que é um cara que tem um histórico de gols importantes. Achei o primeiro tempo do Pedro Rocha ruim. Achei o segundo tempo do Pedro Rocha melhor, assim. Acho que melhorou bastante. Então, destacar também essa disputa aqui do Cittadini. O print tá meio ruim, porque foi um lance-movimento. E talvez seja o print mais impressionante do lance como um todo. O Pablo teve importância. O Matheus teve importância. O Abner teve muita importância. O Pedro teve importância. Cara, olha quantos jogadores estão em volta do Vitor Rocha, mano. Olha quantos jogadores estão em volta do Vitor Rocha e ele tá sustentando, assim. Impressionante, pô. É impressionante um garoto tão novo ter essa capacidade física, sabe? E, pô, não são jogadores frágeis fisicamente, não. A gente tá falando, por exemplo, de um Alain Pereurca, que é um zagueiro alto, zagueiro forte, sabe? Acho que o Marlon... Não, o Marlon tá mais aqui, mas, pô. Um PP. Pô, então, assim, o Vitor Rocha, ele tem muito mérito. É um garoto de 17 anos que tá sendo convocado pra seleção sob 20, sabe? Já tá jogando no futebol profissional. E, véi, não vai ter muito jeito. A gente vai falar disso melhor, mas o Vitor Rocha, ele... Se ele não... Não é que ele tá pedindo passagem. O Vitor Rocha, ele tá deixando claro. Eu preciso ter passagem, mano. Eu preciso jogar porque eu jogo muito, sabe? Tá conquistando... Tá conquistando a vaga na marra. E o Vitor Rocha consegue girar e marcar um golaço num Walter que fazia outra partidaça, sabe? Então, pontos pra gente destacar no lance do gol. A calma do Abner. A mudança de perfil do jogo do Abner também é muito importante. A participação do Pablo numa zona de construção. O Matheus tirando o jogo da pressão. A boa conexão entre o Pedro Rocha e o Abner, sabe? E a capacidade dentro da área do Vitor Rocha. Porque não é só esse jogador de lado, né, cara? É um cara que foi moldado também ao longo da carreira pra ser... Pra ser esse centroavante. Esse comportamento dentro da área do Vitor Rocha também é... É destacável demais. Então, o Atlético faz um bom jogo. O Atlético pontua. Uma boa construção. Poderia ter feito um placar maior se não fosse o Walter. Sabe? Realmente o Atlético criou bastante oportunidades. O Walter faz duas, três defesas ali. É... Bem impressionantes e... Expectativa, né? Pra um Atlético continuar vencendo seus jogos. Subindo na tabela. E construindo gols de maneira coletiva e bonita, como a gente viu. Valeu, rapaziada? Tamo junto.